A CIDADE NO BRASIL Tu sabes que eu prefiro estar assim O que é que tens de tu tirar da minha Sabes que isto agora é bem diferente Eu por hoje sou mais que inocente Se soubes porquê que é difícil inspirar Sim, se não está, não está Não escolho um boninho, queremos mudar Não há situações perfeitas É preciso dizer o que pensas Ignorar as ofensas Sabes que eu prefiro estar assim O que é que tens de tu tirar da minha Sabes que isto agora é bem diferente Eu por hoje sou mais que inocente Se até sabes está difícil, tu não o vês Está na hora de perguntares porquê Dizem que é o sistema que está fodido Afinal quem manda no teu partido Só faz sentido se eu puder pagar Só faz sentido se eu puder mudar Somos soltados com os planos As minhas mãos tratam Deus enquanto homens Dizem-se que tu és com o olhar Meia-aste, mataste, cometeste um gás de meia Não foste eficaz, nem dignificaste Ficaste feia Só dificultaste, aumentaste o contraste A quem andava a poupar o seu gasto Mas a minha castanha Veio uma rasteira Quando mordi o anzol Só queria carcanho de paz Mas não há quem a estenha E já ninguém estranha Está na merda castanha Dá-me uma bandeira Agora somos nós quem a esteia Adoro sampleia Vamos à assembleia Sem boleia Eu não sei, ela ia ouvir o sampleia É o artigo perdido Do tal partido antigo Que não me lisa Um jeia que era prisão Cheia, são prisão Chega Já não há quita para a gota Nem cota para a quita Isto é Luísa Chega agora, tem o taxista Vê muitos braços no ar Então ela risca Vai ao banco e pede braço Ah Já 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 Isto está afetido, não é? Ah Yeah 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 Isto está afetido, não é? Yeah Embora não gostes Eu tenho que andar a fugir aos impostos E se às ouvi não te encostes Na zona não está cor de rosa Nota A mona põe-te a fazer mais maratonas Que a rosa mota E qualquer atendimento Já não tem rendimentos Mas não vivo de repente Eu aprendo e tento Ou então acendo e juro-te Que se eu não vendo furto Caso contrário Não aguento o salário Sendo curto Nah Queres dar no duro No cimento Os meses ou vais Fazer um investimento Que te dá três vezes mais E há antes isto que se trata É o piso que te mata É o lixo que se cata Eu só tenho o visto secado E por mais merda que se faça Nunca pulso pecado Estou afastado do Estado Mas ainda vejo os sufocados Eu nunca tive um partido Mas tenho repartido A minha dica é grana a abrir E tenho estado entre ti A minha dica é grana a abrir 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 A minha dica é grana a abrir